Oh no 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 Vaap, Vaap, Vaapo Vaap ... Vaap, Vaapo Vapo Vapo Vou te ensinar, o manual do Vaap Flamengo não é time, Flamengo é seleção Maraca lotada cada jogo domingão Viralizou na torcida, esse passeio é fácil Vou te ensinar o manual do Vapo Vou te ensinar o manual do Vapo Vapo, 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 Vapo Vou te ensinar o manual do Vapo E aí pessoal, hoje eu tô com a minha filha aqui que é flamenguista Meu amigo, é flamenguista E essa final da Libertadores aí, o Flamengo ganha ou não ganha? Eu quero que você responda aí essa perguntinha que a gente tá colocando E quanto vai ser o placar? Digita aí quanto vai ser o placar Eu vou fazer uma promessa Se o... eu vou secar o Flamengo Eu vou secar o Flamengo Mas se o Flamengo ganhar, segunda-feira na escola eu coloco a camisa do Flamengo Combinado? Vamos lá, tá combinado Valeu! É pra ganhar, viu? Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganha Mas se ele ganha não adianta Não agar canta Que não pare de enterrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é perdi Olhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora É uma partida de futebol Na sala de aula vem do Brasil perder pra Senegal A poema Luiz